Bom, o doutor diz que não tenho muitas chances com 5 óvulos. Aí eu discordo totalmente. Por quê? Existem mulheres que têm 1, 2 óvulos de cada vez. Nós precisamos ir testando com quantos óvulos engravida uma mulher em casa aos 37 anos. Em casa engravida com um único óvulo. Como é possível que uma mulher em casa engravida com um único óvulo e você com 5 não tem chances? Bom, é uma discussão na qual se teu médico está esperando que você tenha 20 óvulos e de repente você tem só 5, foi um desequilíbrio de expectativas, um desequilíbrio entre avaliação da tua reserva ovariana, qual seria a expectativa e qual seria o projeto para chegar. Se nós começamos e queremos que todas as pacientes, nós começamos o tratamento e queremos que todas as pacientes tenham 15 a 20 óvulos, eu diria que grande maioria, ou pelo menos a metade, não estará com aquela ideal de número de óvulos. Então, muito provavelmente, elas ficarão com uma quantidade inferior ao ideal. E poderíamos dizer que nenhuma delas vai ter boas chances? Não, elas têm chances, mas temos que ir aos poucos. Não conseguimos o suficiente? Capto de novo. Eu pretendo ter 2, 3 filhos? Vamos planejar 2 ou 3 captações. Mas posso ter chance com 5? Sim, mas pé no chão e saber que as melhores chances vão vir quando você tenha 10 ou 15 óvulos. Então, repetir as captações? Sim, vai nos dar maiores chances, mas não quer dizer que você não possa engravidar, assim como engravidou sua mãe, talvez aos 37 anos, com um único óvulo e em casa. Abertura 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 Abertura